Oi meus amores, eu sou a Jéssica Dias do blog Kachin Kauai Show Game. O vídeo de hoje é uma simples gameplay do jogo de celular Bomber Friends. Esse jogo vocês podem jogar em individual ou online. Acompanhe o vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A palavra de hoje é Bomber Friends. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Além de seguir nas redes sociais. Um grande beijo a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye! E aí 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 E aí